Para os que vem pra cercar, pra me iluminar ou tentar roubar minha alma Todos ao redor mas eu não vejo nada, aprende a jogar, senta e assiste a minha aula Para os que vem pra cercar, pra me iluminar ou pra roubar minha alma Todos ao redor mas eu não vejo nada, aprende a jogar, senta e assiste a minha aula Quase morro pra minha mente, fumaça ameniza, só isso tá adiantando ultimamente Sempre sem bala contada no pente, mantém o meu ritmo, tá coro anos a frente Mas o tempo passa rápido e eu só te deixo velho, eu sei Será que o desejo é mágico? Como faz isso acontecer? Para os que não desacreditou, mesmo assim foi pra esses eles viram E mano eu vomito ouro, tá coro o sol lança indo Mentira, pido tesouro, vê minha família sorrindo Minha tropa tá reinando, se acostuma A luz da lua, nós lucro e fuma Eu tô multiplicando uma por uma Fazendo as notas, jogando tudo para os que vem pra cercar Pra me iluminar ou tentar roubar minha alma Todos ao redor mas eu não vejo nada Aprendi a jogar, senta e assiste a minha aula Uh, vários que vem pra cercar Pra me iluminar ou pra roubar minha alma Todos ao redor mas eu não vejo nada Aprendi a jogar, senta e assiste a minha aula Pra me iluminar ou pra cá Tchau, tchau.